Eu soube que você tem um contato com outro tipo de herói, que não é um Hulk, não. Eu tenho, eu tenho. Mostra aí pra gente ver. Ô, meu amigo, tá tudo bem? Tudo na paz? Fala, Rezendão, eu tô cheio de coisa aqui, indo prender Coringa, Pinguim, essa gente. Vamos agilizar aí, rapidinho. É isso, eu tô ligando justamente por isso. É, eu queria fazer uma parceria, tem jeito? É porque o Cidade Alerta, Cidade Alerta mostra tudo com exclusividade. Você podia fazer um negócio pra mim. Quando você for resolver um crime, me dá um toque, manda um sinal, aquele iluminado. E aí você me complica aqui, você me engana, não sei, não posso fazer uma coisa dessa, cara. Pô, Batman, acorda, eu te emprestei o helicóptero com o comandante Hamilton, quer mais? E ainda teve direito de levar a mulher gato, quer mais o quê? É, mas daí é melhor não expor, não. Vamos guardar isso pra gente, você tinha prometido. Olha só, eu tenho uma ética, eu não posso sair falando pra você todo mundo que eu tô indo prender, cara. Pelos velhos tempos, isso. Velhos tempos do maníaco do parque. Vamos juntos nessa. É, a gente cachaçava nessa época, né, Resendão? Manguaçava, pegava o pessoal, passava rodo. Isso, não precisa ser latrocínio, homicídio. Não, às vezes você faz umas coisas tão legais, eu às vezes com uma coisinha pequena seguro, meia hora de cidade alerta. Não posso, Resendio. O outro pessoal todo vai reclamar, das outras emissoras também, vão ligar. Ó, fazia uma coisa. Me ajuda que eu te ajudo. Eu conheço sabe quem aqui? O mais velho, o dono. Eu falo com ele. Vou colocar, você sabe de onde? Fazenda. A Fazenda 9. É, fazenda. Imagina. Fazenda, peraí, fazenda é legal. Você é importante, cheio de gente bonita te rodando. Se bem que você não é muito feio, não. Fazenda é bom que me joga pro mundo do jabá. Que eu ainda não fiz nenhum merchan. Eu tô, opa, difícil fazer merchan. Eu me interessa isso. E pra Robin você consegue alguma coisa? Ih, meu garoto, tá aí você me complica. Pro Robin eu não consigo, não. Mas posso conseguir um negócio que você vai gostar. Eu arrumo uma ponta na terra prometida. Vai que dá certo. Da terra prometida, você vai pra Fazenda 9 com o Robin. Mas por enquanto vocês vão ficar separados. Tá, beleza. Mas ó, bota a peruca nele que ele tá ficando carequinha, não tá ficando legal não, tadinho. Belitinho, ele tá lindo aí. E sem barba, hein? Que cutuca e pinica essa coisa. Isso, aí eu ponho lá exclusivo, Batman. Até porque, vou te contar, lá no outro tem o Aquaman. O Aquaman, é no Datena não. É por isso que o Datena ficou o tempo inteiro só mostrando enchente. E aí, o Tenta não fica. E aí, o Tenta não fica. E aí, o Tenta não fica.